Fala aí pessoal, tudo certinho? Tá com dúvida? Chama ou vá? Pessoal, vamos aqui no decreto 3048, Regulamento da Previdência Social, dá uma olhada no artigo 19C, que é o artigo que trata, considera-se tempo de contribuição, o tempo correspondente aos períodos, enfim, e aí vai listando o que considera como tempo de contribuição. Então se ligue no parágrafo primeiro, diz assim, será computado como tempo de contribuição o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, na forma do disposto, enfim, enfim, exceto para o caso de carência. Então aquele período que o sujeito recebe benefício por incapacidade vale como tempo de contribuição. Portanto, já sabemos que o salário de contribuição mês a mês é exatamente igual ao salário de benefício que foi calculado para o cálculo do benefício por incapacidade, mas esse período não vale como carência, de acordo com o decreto. Então para a prova é isso que a gente tem que levar. Agora, se você for, por exemplo, na instrução normativa, eu acho que no artigo 193 ou 198, ele vai lá e diz assim, olha, de acordo aqui, cumprindo decisão judicial, uma ação civil popular, enfim, alguma coisa assim, deve se considerar como carência aquele período. Se você for dar uma olhada em súmulas da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, também vai lá dizendo o seguinte, olha, considera essa zorra aqui, porque se o segurado se sentir prejudicado e ingressar na justiça, como já tem jurisprudência mandando considerar, então, portanto, vai ser perda de tempo a culpar os procuradores do INSS lutando contra isso. Entretanto, de acordo com o decreto, não vale como carência, ponto. Então, na prova, se não cair a instrução normativa, que não deve cair, porque a instrução normativa é muito procedimental, não é? É exatamente para você que vai passar no concurso, então você vai ter que ter a instrução normativa no suvaco, porque quando você estiver concedendo ou não o benefício, você vai dar uma olhada no que a instrução normativa sugere, o que é que ela diz. Olha, você tem que fazer tal coisa, é assim que reconhece, por exemplo, um segurado especial. Que tipo de documentação o segurado especial deve apresentar para que você reconheça aquela situação. Então, na verdade, a instrução normativa é procedimental. Mas se não for cobrado em prova, é isso, artigo 19c, que você deve levar em consideração. Que esse período de benefício por incapacidade, ele vale como tempo de contribuição, mas não vale como carência, beleza? Então, essa é uma dúvida muito recorrente, é um tema muito sensível, mas é por aqui que a gente tem que ir. Joia? Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Fala aí, pessoal! Tá com dúvida? Chama o VAR. Galera, tem uma passagem que já tá meio batida, mas ainda assim é legal a gente repetir. O salário de contribuição, ele tem que ser no mínimo, salário mínimo. Se ele for menor do que o salário mínimo, não vale pra zorra nenhuma, ok? Não vale pra tempo de contribuição, pra carência, pra manutenção e perda da qualidade de segurado, para contagem recíproca, para cálculo do salário de benefício. Não conta. Então, portanto, a legislação, ela propõe três situações, mas tem uma passagem que aí gera uma certa dúvida. Ela propõe que o segurado possa agrupar competências. Uma competência tá com o salário de contribuição com um salário e meio, e uma outra com meio salário. Então, portanto, agrupa essas duas, nesse caso aí é utilizar... Tá vendo? Tá vendo o que a passagem gera? Nesse caso aí é utilizar excesso de uma competência na outra. São três situações. Então, já que eu comecei com excesso, então vamos lá. Numa competência, naquele mesmo ano civil, o cara recolheu sobre um salário mínimo e meio. E na outra, sobre meio. Então, portanto, eu utilizo esse excesso aqui e jogo na outra. Beleza, isso pode ser feito. A outra situação que era o que eu queria propor inicialmente é o agrupamento. Então, numa competência eu recolhi sobre meio salário mínimo. Na outra competência eu também recolhi sobre meio salário mínimo. Pois bem, pode agrupar. Claro, vai dar com resultado somente uma competência. Então, o cara trabalhou dois meses, mas vai valer somente um mês. Porque ele trabalhou e recebeu meio salário mínimo aqui, e ele trabalhou e recebeu meio salário mínimo aqui. Então, portanto, pode agrupar. Beleza? E a outra situação é poder o próprio segurado complementar. Ele vai lá no banco e pague a diferença. Jóia? Agora vamos lá. Essa última situação, que é pagar a diferença, ela pode ser feita a qualquer tempo. Então, eu tenho lá uma competência no ano de 2000 e sei lá, e aí cinco anos depois eu posso fazer o pagamento. Jóia? Para complementar. Quando eu for requerer o benefício, aí o pessoal do INSS, você vai dizer, olha, está faltando uma competência aqui. Mas tem uma competência aqui no ano 2022, enfim, que você contribuiu sob base inferior. Você quer complementar? O cara quer. Ah, beleza, então eu vou complementar. A qualquer tempo. As outras duas situações, que é agrupamento e utilização de excesso, também é a qualquer tempo. Entretanto, as competências envolvidas nessas transações devem ser de um mesmo ano civil. É simples assim. Então, lá adiante, em 2030, eu vou pedir a aposentadoria. Aí você que vai ser técnico, analista do INSS, vai dizer, olha, está faltando aqui algumas competências. Mas no ano de 2022, você tem aqui duas competências aqui. Um abaixo do salário mínimo e outro acima do salário mínimo. Vamos fazer a utilização do excesso? Pode. Desde que essas duas competências estejam dentro de um mesmo ano civil. 2022. Ok? Então, lá em 2035, olha, eu vou pedir a aposentadoria. Joia, joia. Mas olha, está faltando aqui competência. Mas no ano de 2022, tem duas competências que você recolheu sob metade do salário mínimo. Então, vamos agrupar? Vamos. Então, está vendo? Posso agrupar, mas essas duas competências, elas estão dentro do mesmo ano civil. Forte abraço. E vamos juntos nessa caminhada. Galera, você conhece o Se Joga? Não? Então, vá lá no Se Joga, no nss.com.br e dê uma olhada nos melhores cursos preparatórios para o concurso em INSS. Até porque ele é um curso exclusivo. E lá tem os titãs do direito previdenciário, que sou eu e o titã Vespa. E ainda tem o Bruno Cunha na parte de Loas. Forte abraço. E vamos juntos nessa caminhada. Fala aí, pessoal. Tudo certinho? Está na dúvida? Chama, uva. Não sei qual é o estádio que tem aqui atrás. Eu só sei que a minha camisa aqui é do Milan. Que beleza. Então, vamos nessa. Pessoal, olha só. O que é que a gente vai falar aqui hoje? Uma passagem da Constituição Federal. Que é a possibilidade da União criar novas contribuições sociais de respeito à competência residual da União. Entretanto, essa nova contribuição social tem dois requisitos. Deve ser através de lei complementar. E ela deve ser não cumulativa. Beleza. Mas tem algo que também é cobrado em prova. Mas é meio que lógico, não é? Essa contribuição social pode ter fatos geradores e bases de cálculo de contribuição social já existente? Não. Porque senão não seria nova contribuição social. Mas ela pode ter de impostos existentes. Não tem impedimento. Então, portanto, a nova contribuição social de respeito à competência residual da União deve ser criada através de lei complementar e deve ser não cumulativa. Forte abraço. E vamos juntos nessa caminhada. Você conhece o Se Joga? Sim? Não? Não? Então vá lá no sejoga.nss.com.br Ali tem os melhores cursos preparatórios para o concurso INSS porque é um curso exclusivo para o INSS e a equipe de facilitadores, de professores, é bem massa. Valeu e vamos juntos. Vamos nessa, pessoal. Tá com dúvida? Chama uva. Bora numa dúvida recorrente. Como se calcula a renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente? Regra geral, 60 mais 2% a cada ano que suplante 20 anos de tempo de contribuição. No caso do homem, 15 anos de tempo de contribuição. No caso da mulher. Então, de forma rápida, sofre um acidente, a mulher tem 16 anos de tempo de contribuição, vai ser 62% do salário de benefício, que é a média de todos os salários de contribuição. Beleza. Essa é a forma de cálculo da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, se essa incapacidade for decorrente de acidente do trabalho, e acidente do trabalho só sofre empregado avulso doméstico e segurado especial. Segurado facultativo, claro que não. Contribuinte individual também não. Então, se for decorrente de acidente do trabalho, doença profissional, doença do trabalho, o cálculo é 100% do salário de benefício. É simples assim, é suave na nave. E eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece o Cijoga? O Cijoga é o único curso específico preparatório para o concurso INSS. E eu sou o Ítalo, facilitador. Lá tem três facilitadores de direito previdenciário. Eu sou um deles e a gente está lá disponibilizando conteúdo. Se você não conhece o Cijoga e você tem interesse em fazer o concurso INSS, chegue junto, acessa lá o site e dá uma olhada nos projetos. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Fala aí, pessoal. Tudo certinho, então? Tá com dúvida? Chama o VAR. Aqui atrás a gente tem o Maracanã do Sertão, o estádio José Rocha, lá em Jacobina. Aí eu falei, eita, eu acho que eu tenho uma blusa do Jacobina. Quando eu fui ver, é GQE. Mas vamos pra frente. Pessoal, o que a gente vai tratar hoje nesse rápido encontro aqui, nesse estádio Maracanã do Sertão, é sobre a renda mensal da pensão por morte. Bem, todo mundo já sabe, né? Já está meio batido. É 50% mais 10% a cada dependente habilitado. É claro que essa soma, ela não pode passar de 100%. Então, 50% mais 10%. Vezes o quê? Vezes a renda mensal da aposentadoria, porque o segurado que morreu já era aposentado, ou então da aposentadoria por incapacidade permanente, porque ele não era aposentado. Jóia? Beleza. Mas se dentre o rol ali dos dependentes habilitados, tem um dependente inválido, com deficiência intelectual, mental ou grave, é 100%. Beleza? Se ele sai do rol, é extinta a sua cota à parte, ele sai do rol dos dependentes, aí volta a se fazer o cálculo. 50% mais 10% por cada dependente habilitado. E agora, se dentre os dependentes do rol não há ninguém inválido, ou com deficiência intelectual, mental ou grave, vai ser 50% mais 10%. Mas lá adiante, ocorre a invalidez de um dos dependentes habilitados? 100%. Ou seja, esse 100% pode ser na concessão do benefício ou pode ser depois da concessão do benefício, ocorre o fato e, portanto, então vai ser 100%. Beleza? Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Tá com dúvida? Chama o VAR. Pessoal, a gente vai discutir rapidez aqui, uma dúvida recorrente em relação à colação de grau em curso de nível superior. Galera, esse é um dos casos de emancipação lá do Código Civil, mas que não tem repercussão no direito previdenciário. Ou seja, é um dos casos de emancipação, é verdade, mas não faz com que aquele dependente seja excluído do rol dos dependentes. A gente vai encontrar isso lá na IN-128, fica mais claro. No decreto 3048 nem cita dentre os casos de emancipação, nem é citado. Mas a galera guarda uma informação lá de trás, enfim, quem já estudou lá atrás, porque quem começou a estudar agora nem entra nessa celeuma. Não está ali no decreto, na listagem do decreto, ali no artigo 17, se não me engano, do decreto 3048, então nem tem esse tipo de dúvida. Mas para quem estudou antes, pode ainda, peraí, mas e a colação de grau em curso de nível superior? Como é que fica isso? Beleza, fica assim. Não tem influência e um abraço. Se você quiser, coloca aí no Google IN-128, Ctrl F, Ctrl F, e escreve, colação de grau, enfim, nível superior, colação de grau. Aí você vai encontrar a passagem quando é dito de que, olha, os casos de emancipação, excetuando colação de grau em curso de nível superior. Forte abraço! E vamos juntos nessa caminhada. Você conhece o Se Joga? Já estou me irritando com isso. Você conhece o Se Joga? Não? Vá lá, www.sejoga-no-nss.com.br É o melhor, para dizer a verdade, sem falsa moléstia, é o melhor curso preparatório para o INSS. A gente vem postando aqui no meus perfis, né? Vários nomes de ex-alunos que foram aprovados e eu sempre faço uma brincadeira. Você vai comer mosca, faça como fulano e tal. Ou seja, a gente tem uma expertise na transmissão de conhecimento para o concurso INSS. Então, você é nosso convidado, passa lá no site e vamos juntos nessa caminhada. Fala aí, pessoal! Tudo certinho? Tá com dúvida? Chama o VAR. Pessoal, olha só, não pode ter dúvida. Não posso acumular pensão por morte no mesmo regime, no regime geral de previdência social. É me dada a opção da escolha da mais vantajosa, mas isso no caso específico de cônjuge, companheiro, companheira. Ok? Beleza? E agora, eu posso acumular pensão por morte de regimes distintos? E posso acumular minha própria aposentadoria com pensão por morte de regimes distintos? E também no mesmo regime? Entretanto, eu não posso nessas condições acumular pelos valores integrais. Eu escolho a mais vantajosa e vou ter uma parcela do segundo benefício menos vantajoso. Essa parcela vai ser 10%, vai ser 60%, 40%, 20% e 10%. Qual é a fundamentação? Artigo 167-A do decreto 3048. Beleza? Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Essa é uma parte um pouco mais complexa da legislação, mas aí pra que a gente destrinche tudo isso, a gente tem que estar em aula. E pra estar em aula, você tem que estar no Se Joga. Você conhece o Se Joga no INSS? Se não, passe lá no Se Joga no INSS.com.br e dá uma olhada nos projetos. É o único curso específico preparatório para o concurso INSS. Segue... INSS. Chegue junto e vamos juntos nessa caminhada. Valeu! Fala aí, pessoal! Tá com dúvida? Dúvida, chama o VAR. Agora a coisa ficou séria. Eu tô com uma camisa aqui, profetas, mas eu lembro que foi um aluno que me mandou, eu acho que de Crateus, alguma coisa lá no Ceará, Guerreiros do Poti. É um negócio desse, eu acho que é. Enfim, vamos juntos! Tá com dúvida? Chama o VAR. O que a gente vai tratar hoje, nesse nosso encontro rapidez? Diz respeito à inscrição do segurado facultativo. Observe que inscrição e filiação em relação ao segurado facultativo é um pouco invertida. Na verdade, é invertida em relação à inscrição, filiação ou segurado obrigatório. Porque no segurado obrigatório, a filiação decorre do exercício da atividade laboral de forma automática. Beleza? Então, ocorre a filiação. Muitas vezes, a inscrição e a filiação, a depender do segurado, vai ocorrer, elas vão ocorrer ao mesmo tempo, mas, eventualmente, ocorre a filiação e, no momento subsequente, a inscrição, como, por exemplo, de um contribuinte individual, de um taxista. Jóia? Mas no segurado facultativo é diferente. Por quê? Porque a inscrição, ela necessariamente é antes. O cara tem que se dirigir a uma agência da Previdência, fazer a sua inscrição, beleza? Não tem direitos, deveres nenhum perante a Previdência. Ele faz a inscrição, se ele faz a inscrição e não faz mais nada, está feita a inscrição, pronto, beleza. Não tem nada, não tem direito, não tem dever. Pois bem, a partir quando ele decide fazer o primeiro recolhimento, aí, meu amigo, vira o jogo. Aí nasce a filiação, porque, a partir deste momento, feita a inscrição, a partir da filiação, aí começam a nascer os direitos e deveres perante a Previdência. Digo isso de uma forma muito tranquila, se, no segundo mês da sua contribuição, ele vai atravessar a rua para fazer o pagamento da terceira contribuição, por exemplo. Ele é atropelado, ele terá direito a benefício por incapacidade, seja auxílio por incapacidade temporária, seja aposentadoria por incapacidade permanente. Então, é assim que acontece no caso do segurado facultativo. Primeiro inscrição para depois filiação. Vamos juntos nessa caminhada? Vou te fazer uma pergunta. Você conhece Se Joga? Não? Então, vá lá no sejoga.nss.com.br e dê uma olhada nos projetos. Nós somos o curso específico, exclusivo, preparatório INSS. Meu nome é Ítalo Romano, eu sou o famoso titã do direito previdenciário. Valeu, forte abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.